Estudar inglês a qualquer hora, em qualquer lugar. Com a plataforma MyEnglishOnline do Ministério da Educação, estudantes universitários têm essa chance. Veja na reportagem de Paola De Hort. Wellington tem 20 anos e está no sexto período de estatística na Universidade de Brasília. Ele, que sonha em ser pesquisador da área, foi o primeiro na família a ir para a faculdade. Teve que vencer muitos desafios, entre eles, aprender inglês. Wellington acorda às 5 da manhã, sai de casa às 6 e fica o dia inteiro na universidade. Depois de passar esse tempo todo estudando estatística, quando chega em casa à noite, começa um novo turno. É a hora de estudar inglês. Wellington conta com o MyEnglishOnline, uma plataforma do Ministério da Educação que oferece cursos online de língua inglesa. Ajudou bastante porque eu utilizo cada vez menos tradutores que são disponibilizados na internet e agora eu posso ler por conta própria. Para mim é um sonho ver ele formado. Eu acho que ele vai conseguir tudo de bom na vida dele. A plataforma oferece dicas de estudo e livros online que ajudam o aluno a desenvolver as habilidades de leitura, escrita, compreensão oral e gramática do inglês. Além dos textos, também oferece conteúdo em áudio e em vídeo para o usuário ter um contato mais aprofundado com a expressão oral em língua inglesa. Possui basicamente 5 módulos, sendo do primeiro ao quarto módulo toda a parte de ensino e gramática, propriamente dita, do idioma e a parte, o módulo 5, nível 5, relacionada a toda a parte do teste de proficiência, o preparatório para os testes de proficiência do idioma inglês. O My English Online recebe cerca de 10 mil acessos por dia. Desde fevereiro de 2013, quando o programa começou, mais de 1 milhão de pessoas já pediram para se cadastrar no site. Os requisitos para inscrição são ser aluno de graduação de instituição pública de ensino superior ou de instituição privada, se tiver alcançado nota maior do que 600 pontos no Enem a partir de 2009, ser aluno de mestrado ou doutorado em cursos recomendados pela CAPES ou ser professor ou técnico de universidades públicas federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Essa plataforma é de suma importância para esse processo de internacionalização que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos e tem se mostrado bastante efetiva e eficiente do ponto de vista do aprendizado do idioma, especificamente o inglês, para os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, quando dá busca por uma oportunidade de fazer a sua formação, a complementação da sua formação em uma universidade no exterior. Os estudantes que atendem aos requisitos podem se inscrever no programa pelo site myenglishonline.com.br.